Olha rapaziada, como é que vocês estão daquele jeitão? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui Tamo aqui numa conta ouro, vou jogar tentando mostrar o máximo de jogadas agressivas pra vocês Pra vocês pegarem uma jogadinha cabulosa aí, umas posições cabulosas Pra chegar e chegando com dois pés na porta aí rapaziada Quem quer ficar bom de verdade no CS aí mano? Ó, eu tô fazendo uma mentoria que é pra ajudar você a evoluir no CSGO Cara, eu te ensino a jogar o CS de verdade aí, tá ligado? Eu te ensino a... Eu vou te mostrar rapaziada, que você tá errando o tiro Não é por causa da sua mira cara Eu vou abrir sua mente de uma forma aqui ó Tá ligado? Isso aqui é igual com o espaço, pum, explode, tá ligado daquele jeitão? Então rapaziada, quem tiver interesse na mentoria aí mano Pode correr lá no meu Instagram lá, me chamar com dois pés na porta Pra gente conversar aí cara Eu prometo mano, tem muita gente dando feedback sensacional cara Tem vários comentários como esse aí que tá aparecendo na tela de vocês aí Fechou rapaziada? Galera tá curtindo muito, tá evoluindo muito, é uma evolução muito rápida Então corre lá e me chama no Instagram com dois pés na porta O link vai estar na descrição do vídeo E não se esquece de se inscrever no canal aí família Pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos família Posso contar com a ajuda de vocês? Então, bora pro vídeo família Bora tropa, round pistol daquele jeitão mano Vamos jogar janela aqui Porque assim, não dá pra fazer muita coisa no pistol Mas, ó A agressividade vai ser o seguinte De acordo com o que os caras fizeram no mapa Nós vamos chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Vamos chegar Zezinho E deixa o like Deixa o like aí Se inscreve no canal, hein Bora tropa Bora aqui rapaziada Se entra e me vai tomar Bangoa, bangoa Já chega rotacionando por aqui ó Agora pode tá estourando ó Estourou Já pegamos aqui ó Só vai filmar a passagem ó Que isso ó Ah mano, o cara vai ficar gritando no microfone aí? Não, se for pra gritar no microfone já avisa que eu mudo Caraca, o moleque já quitou mano O cara não tá legal Beleza rapaziada, bora lá Bora chegar aqui ó Dá a cara no make daquele jeitão E bota tudo Ó, se abrir vai tomar Ó, meu time rushou lá rapaziada Então a velha aqui vai ser a pb, olha Já vamos chegar aqui no rato aqui com dois pés na porta Ó, agressivando e tudo Espero os caras fazerem a bomba Fez a bomba, joga Cara, o moleque não para de correr com o boneco gente O que que eu tô jogando aqui minha filha? Ele não para de correr com o boneco Tropa, já vamos começar com uma jogadinha agressiva aqui cara H-Z na caverna e abre caverna sem jeito, fechou? Chega aqui, olha Tá ligado? Chega aqui Se o cara agressivar, é vapo Aí família Vamos chegar aqui ó É agressivo ó Não viu ninguém? Papum Os caras tá smokando no meio pra cá Pode ir Ligeira agora Vai antecipando, antecipando Beleza rapaziada Antecipando, pegamos o cara, volta Fica ligeira agora que pode ter palácio Ó Olha aí Se tem caverna e se tem caverna tem palácio É básico Se tem caverna tem palácio Lembra que Ó, o pessoal adora ficar nesses lugares Rapaziada, é o seguinte mano Jogadinha agressiva pra vocês aqui agora mano De novo Quer dar aquela agressivada no palácio? Tá ligado? Joga na aí, quer agressivar o palácio? É o seguinte Eu vou ter que montar rapaziada, mas não para de falar Eles não param de falar É o seguinte família Chega aqui ó Molto, alva a caverna Molto, alva a caverna Sobe aqui em cima Aqui ó Fica esperando ó Nossa, tá o cara Rasgou Tá ligado? Rasgou e volta Smoke aqui e volta Faz uma guerra na caverna aqui ó Pra poder anular o cara Eu escutei o cara rapaziada Ele fez um barulho Beleza, voltei Vamos trabalhar pro meio agora Naquele jeitão Cara, smokeou base CT Ó Smokeou base CT Vamos agressivar aqui ó Rapaziada Smoke base CT Mas vai fazer o seguinte família Mas vai bangar aqui ó Comer ó Beleza, pegamos um Mas tá de boa O importante é ser agressivo Você vê que o domínio dos caras é o seguinte Rapaz, eles não passam pro bomba Se tivesse passado pro bomba Eu chegava os cinco Eles ficam parados no Tetris Aí rapaziada Já pega a visão Olha o design Tá ligado? Olha o design Mas é o seguinte Nós vamos ruxar rato diferente Família Diferente Jogadinha agressiva Muito boa no rato Aqui naquele jeitão Vem cá família Vem cá na janela aqui Brota no rato Naquele jeitão família Aqui ó Pula aqui E ao invés de você ruxar o rato todo Nós já fizemos aqui Olha Espera um pouco família Não vi ninguém Vem e ruxa Olha lá Não tem ninguém família Não tem ninguém Passando o L igual um rato Igual um jato Ó Ó Passou o L Meu Deus gente Cala a boca Ele fez 150 velho Passou ele pra cá Rapaziada Vamos chegar só Mano Ele tá miato Tá Também é 159 Tem um mercado Tem um mercado Um mercado E outro pelo bom Bele O mar brabo É um mercado Naquele jeitão E é isso Cara Eu vou ter que mutar Eu não tô tolerando Eu mutei os caras Porque a falação Tá muito insana Pra poder criar o conteúdo aqui Tá muita falação Beleza Tropa Ó Você viu Tentei avançar o rato Não matei ninguém Mas dessa vez é o seguinte Outra jogada boa pra vocês Família Uma jogada que é agressiva Bastante Ó Pegando um respawn pra liga aqui Vamos bangar meio Pra poder impedir os caras De ruxar o meio Olha Banga por aqui Taca ela de qualquer retão em cima Passa a caverna E faz isso aqui Olha Aí o cara roxou na aula Roxou na aula Ó Calma a caverna E deu errado Pega o respawn pro rato Ah Pegamos mais ou menos Vamos lá Vamos fazer a jogadinha do rato agora Que agora vai dar certo Rapaziada O problema é que de ficar variando Jogada toda hora Não dá certo toda hora É difícil Vamos lá rapaziada Jogadinha do rato Vamos ver se agora Alguém vai cair nela Porque tá Tá sinistro Ó rapaziada Fica aqui Espera um erro Olha Uma hora alguém erra Se não erra Esse é ruxa Olha Puxa e espera o ruxa Beleza Tropa Ó rapaziada Agora é uma jogada Recuada Porque não tá dando Pra dar game aqui Mano Pegamos Ó Mais uma rapaziada Pra poder dar o clear Vemos o clear Não vimos ninguém Agora fica ligeiro aqui Com o palado Beleza Ninguém rapaziada Fica ligeiro Agora que os caras Podem ir pra B Mano Porque meu time Abandonou a B toda Olha Então vamos pra B Lá chegar só Mano A milha Smokou Vai pular Na hora que ele der Um contato no laranja Eu avanço Olha Agressiva Família Não deixa o cara pensar não Beleza Acho que ele não quer jogar não Rapaziada Acho que o Luffy Não tá querendo vir pro round Pegamos quatro Rapaziada Só agressiva Ambeitamos um amigo ali Naquele jeitão Fechou Você vê que os moleques Tavam fazendo o bagulho Tudo sincronizado Mano Eles ficam dominando Uma região Depois sai estourando Agora a chance de ser Rapaziada é grande Então vamos fazer uma jogadinha Do palácio de novo O palácio naquele jeitão Espera um pouquinho Um Dois Três E Tá ligado? Sempre erram Os caras sempre Dormindo atrasados Então é fácil de anular Beleza Tropa Ó Cortamos aqui Já era Naquele jeitão Viu a posição que nós pegamos Rapaziada E você viu que toda vez Que eu matei um Reposicionei Matei palácio Voltei Matei aqui Voltei Reposicionei Tem que reposicionar Hein guys Outro é muito bom A vó vai trabalhar Cara Agora é a do rato Vamos ver se a do rato Vai dar certo agora Rato não rapaziada Vamos avançar ao meio Ó Faz uma smoke Na direita E abre Abriu Recua pra liga Rapaziada Faz uma smoke aqui Olha Outra jogada Avançada Já embala Já embala Já embala Embala tudo Embala tudo Ó Sabiam que tem um moleque Na B lá família Vamos chegar somando Com laranja Ó Rapaziada Sabiam que o moleque Vai estar de off Daqui a pouco Daqui a pouco Eu vou cravar E matar Não tá aqui? Nós joga Nós joga Tá ligado? Nós joga Beleza tropa Vamos lá Ó Chegar aqui Se não rolar mais nada Beleza Ó Não rolou nada Ó O cara Bagou na B lá Rapaziada Vamos chegar somando Chega somando Família Ah Só estourou O cara Tá chegando pra mim Rapaziada Beleza Rapaziada Vamos fazer aquela Jogadinha do meio De novo Agressiva Só que você vê Que eu tô fazendo Uma jogada mais diferente Rapaziada Eu não tô fazendo Tão com tanta bomba Pra não me entregar Ó Baga na direita Sai rushando Igual um cachorro Tá ligado? Naquele jeitão Bora Vem cá tropa Ó Ó O cara smokeou a passagem Vamos rushar a rata agora Muda Vários meios Vamos chegar somando Smoco aqui Chega somando Família Oxi O cara nem tá me vendo É isso gente Que p*** é isso O cara nem tá me vendo Tá na ligação Ligação Beleza tropa Tentamos fazer uma jogada Mas não deu certo não Vamos ver se eu consigo fazer agora Tem que os moleques Tão acelerando Mas os moleques Tão jogando na maluquice Guys Draguei aqui Vou smocar aqui Olha Ó Ai Chefe daqui C.A. mano É grande Não tem ninguém Beleza Família Smocaram tudo aqui Vamos chegar somando Com o moleque Aqui na caverna Vem tétis Ab mata Cabe dessa caverna E mata meu rei Pode ir Confia em mim O cara fizer só uma smoke a B Já vazaram Acho que vai ter palação Acho que isso aqui vai ser B Só smoke a B sim É B Certeza Rapaziada Olha o moleque avançou Olha o minimapa Família Ganhou o jogo pra nós Vamos fazer a do palácio A do palácio Deu bom A do palácio Deu bom Vamos fazer a do palácio Respawn mega atrasado Então vai dar muito ruim Estar a do palácio aqui Mas vamos fazer a do palácio Aqui Puxou a caverna Aí mano E o cara só apertou a caverna Sozinho Ih, eu tô atacando Aí é Aí é Complicated Olha lá Tropa Ó Agora nós vamos fazer os caras Ficar selvagem De Aço De paris Vamos Ruxar naquele ratão E pegar no jeitão De alpa Tropa De alpa Guys Esse smoke Vai me arregaçar ainda Vai meu filho Tô smokado aqui Que isso Aí é Cara O moleque tá perdido na janela Guys O meu mousepad Acabou Cara Eu não consegui levantar o mousepad Ai O mousepad acabou Mano Me arregaçou legal Dá só uma bug no meu ptq Tesco Vou fazer um entrenar pra nós aqui Bora Manda uma bug Manda a bug aqui pra mim Aí o cara jogou longe Rapaziada Vou fazer uma jogada boa Pra vocês aqui Olha Ó Você vem aqui Sozinho Não entra Tá beladão aqui Olha Só vem Meu Deus Tô muito cego Ai mano USP não dá Cara Você entra rasgando E toma ainda Melhor a jogadinha Mais roubada Deitura Meu filho Abre Na mira seca Ó Essa é só Pros consagrado Ó Se o cara não veio Antecipa Família Vai antecipando Antecipa Antecipa Que aí você pega os caras De ladinho Assim Olha Ó Aí pega os caras De ladinho Assim Palácio Palácio GB Pode sair correndo Não Cara Que isso É rapaziada Chega aqui Ó Tá CT perdido Bora rapaziada Bugzinha minha aqui Ó Mais selvagem Ó O cara não quer dar cara Mota Então Smoka ele aqui ó Renade Grenade Olha o timing, cara Faz a boa pra nós aí Não, faz a passagem Faz a passagem mesmo É melhor, é melhor Faz ali, faz ali, ô roxão Bora rapaziada Passagemzinha mesmo naquele jeitão Espera a smoke passar, olha Ela vai cair Quando é que ela cair, família Pega a crescita aqui, ó Botava de janela naquele jeitão Faça a L Do nada Essa aqui é boa, família O L não quer errar, mira a L aí Tem um CT aí Beleza, rapaz, pegamos Chega somando, ó Meu Jesus amado O que é que eu fiz? Eu entortei minha mão toda ali, cara Não, pi-me a Deus acontece, rapaziada É normal, pô Até os melhores Eu sou dos melhores? Eu tô longe Mas eu pi-me, ele é Aqui, ó Smokezinha Smokezinha aqui, olha Naquele jeitão Molotov e janela Da janela O que é que é isso, meu Deus do céu? O moleque é perturbado O moleque é perturbado Roubou meu aqui, ô cara Que isso, falso pra c... Bora, rapaziada De novo, ó A mesma jogada Todo certo round, rapaziada Não tem fofoca pra ser bônus aqui, não Ó, smoke aqui Abre aqui pra poder matar o menor daqui, ó Se o cara vir a liga aqui, ó Vai pro mal, ele vai Tá ligado? E vamos aqui, ó Ó, rapaziada O moleque tá vindo aqui, ó Agacha aqui e marca, ó Daqui a pouco ele vai chegar e vai errar Ele não joga, mano Toma Toma Ó a jogada roubada, rapaziada Já matei tetos Ó, pode Vamos fazer mais uma jogada, rapaziada Só que dessa vez A gente vai surpreender Que eu dou esse pé na porta Nossa global, cara Rapaziada Vou ficar ligeiro aqui Que pode ter rato Ó, ainda bem que o moleque Se explotou no meio lá Nada rato Vamos fazer, vamos fazer aqui, olha Magisk Família, aqui, ó Acabou a moto Só vem aqui, ó Smokei Vem aqui de boa Matou o cara na B, olha Ele quis avançar no meu Magisk Não pode Ajuda o cara lá Ajuda o cara lá Ajuda o cara lá Que ele tá doente Esse cara eu chamei Não sei de onde que eu morri Bora rujar nessa aqui, guys Vai, todo mundo estoura Sem dó Sem piedade Aí família, ó Jogadinha roubada pra vocês aqui, olha Mais uma, ó Vai, 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 vai Só vai, só vai Só ruxa, ruxa pro bomb Tem uma cabecinha aí 88, já era Tá pra caverna Ela tá na default invertida E aí Comprei a certa Você ainda doentou Foi o primeiro Rapaziada, o moleque tá na janela Vamos rasgar ele Rasgou, boa O outro vai tá ele aqui, olha Tá no mercado, doido Bora, família Chega rasgando aqui, ó Boa E foi isso, rapaziada É o seguinte, cara Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Não se esquece também, rapaz Quem quer aprender a jogar o jogo de verdade Quer acertar tiro no jogo Olha a lamentoria do Tareba, mano Chega lá no Instagram Me chama lá com dois pés na porta Pra gente conversar E fazer você evoluir muito rápido Você vai gostar, fechou, rapaziada Tamo junto demais E é nóis, família Obrigado E é nóis, família